Tô com saudade. Eu tô com mais. Ué, eu tô com mais. Eu te ligo mais tarde, Ken. Skip, tá tudo bem? Tudo bem. Você e suas tecnologias em cima da árvore. Não pode falar nada. É muito apegado a seus bichinhos. Quanto tempo consegue ficar sem eles? Provavelmente o mesmo tempo que você conseguiria ficar sem seus esportes, Stacy. Quantos mesmo você já praticou de manhã? Tá bom, Barbie. Quantas vezes você já falou hoje com o Ken? Pode especificar melhor. Você diz pelo telefone, por mensagem, e-mail, cartões ou doce gramas. Mas você pode parar de mexer nesses aparelhos. E se a gente tentasse ficar sem nossas coisas favoritas um dia inteiro? Quem ficar mais tempo, ganha. E as perdedoras? As perdedoras vão ter que fazer tarefas pras vencedoras. Uma semana. Combinado. Moleza. Tinha certeza de que ela perderia. Oi, Barbie. A Barbie não está. Isso vai ser mole. Barbie? Oi, Ken. A Barbie disse pra você ligar. Umas cem vezes. Saquei. Encomenda para Chelsea e Robert. Meu unicórnio de pelúcia do mês. Isso deve resolver. Se eu não puder ver, não vou ficar tentada a usar. Barbie! Barbie! Não sei se vou conseguir aguentar muito tempo. E mais cedo ou mais tarde, o Ken vai conseguir furar as paredes de plástico reforçado da Dream House e entrar. Stacey, a piscina está vazia. Vazia? Estou indo à piscina! Olha, se isso não convencer a Barbie, eu não sei mais o que fazer. Ken! Saudade também. Eu estou fora. Eu estou fora! Eu também. Nossa, Skipper. Quem diria que você seria a que continuaria? Skip? Ah, Skip. Ah! Não! Aí eu disse, eu não estou nem aí. Tchau, tchau! Uau! Legenda Adriana Zanotto